Se você é ou quer ser um empreendedor, esse é o vídeo mais importante que você vai ver hoje. Meu nome é Ian Carso, eu já empreendo há mais ou menos 10 anos e na minha trajetória tiveram altos e baixos e muita, muita história boa pra contar. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês tudo que um empreendedor de sucesso tem que ter na cabeça e tem que ter nas suas atitudes para que os resultados venham. Se você prestar atenção e seguir tudo que eu vou falar nesse vídeo pra você, daqui um ano você vai ter agradecido de ter assistido esse vídeo, porque a tua vida vai estar completamente diferente. Antes de tudo, pensa comigo, como estava a tua vida um ano atrás? Você estava melhor ou pior do que você está hoje? É óbvio que na vida existem percalços, existem coisas que a gente não pode controlar, mas, em teoria, se você estiver em ação, com certeza a tua vida hoje está melhor do que um ano atrás. Pode ser que você tenha até menos dinheiro, pode ser que você esteja morando em uma casa pior do que você morava um ano atrás, pode ser que você esteja andando em um carro pior do que o carro que você estava andando há um ano, porém, você aprendeu muita coisa nessa jornada e, no empreendedorismo, os erros contam muito mais do que os acertos. Eu vou te explicar. Vamos lá, baseado nos estudos que a gente vê aqui no meu canal do YouTube, a galera que me assiste aqui tem entre 18 e 30 anos. É uma galera jovem que está começando a empreender, alguns já têm algumas empresas, alguns já têm alguns resultados, outros querem e têm esse sonho de conseguir ter um sucesso na vida, na carreira, principalmente de forma diferente do que é nos mostrado desde a escola, que é aquela carreira normal, você vai, faz uma faculdade, depois vai ter um emprego, vai se aposentar depois de 60 anos, não sei quanto tempo que aposenta. Enfim, se você está assistindo esse vídeo é porque esse modelo tradicional não te apetece, certo? E isso também não era algo que me enchia e que brilhava os olhos, né? Por isso que eu decidi mudar um pouquinho a minha jornada, por isso que eu decidi criar o meu próprio destino, por isso que eu decidi empreender. Só que diferentemente dessa guruzada que tem aí na internet, que prega o empreendedorismo de forma muito romântica, nesse vídeo eu quero ser bem honesto com você e te mostrar o empreendedorismo de forma prática, como ele realmente é. Por isso que se você entender e aplicar tudo o que eu vou falar aqui, você vai se tornar um empreendedor muito mais forte mentalmente e você vai conseguir ter resultado com o passar do tempo. A primeira coisa que você precisa saber é que, sim, eu entendo a tua situação. Independentemente de qual estágio você esteja, eu entendo. Por quê? Eu saí de uma cidade chamada Valparaíso de Goiás, num torno de Brasília. É uma cidade, pra quem conhece, bem relativamente simples, assim, né? Eu tive uma infância onde não me faltou nada, mas eu não tive tantos luxos, assim, né? Então, eu entendo você que, às vezes, está tendo que pegar um ônibus lotado, pô, não tem dinheiro pra pagar as contas no final do mês, está tudo apertado, mas você tem aquele sonho que te traz uma ansiedade, que traz aquela vontade de, pô, quando vai chegar a minha vez? Quando vai ser o meu já já, né? Sempre falam, ah, já já é tua hora, tá? Quando que é o meu já já? Vai demorar muito? Ah, sabe? Aquela ansiedade que a gente tem. Então, eu entendo, eu tive essa ansiedade e eu tenho essa ansiedade até hoje. Porém, como hoje eu já tive alguns resultados expressivos, a minha ansiedade é diferente da tua. Porém, eu entendo a tua ansiedade, porque há 5, 6 anos eu tinha a mesma ansiedade sua. Eu tinha essa mesma vontade, esse mesmo desejo de falar, meu Deus, será que minha hora não vai chegar? E o primeiro aprendizado que eu quero trazer nesse vídeo é que sim, a sua hora vai chegar. Porém, você precisa fazer coisas diferentes do que você já faz hoje. Por exemplo, se tem um prego aqui e eu ficar dando um muro nele, cara, eu sei que eu não vou conseguir quebrar o prego e quem vai furar vai ser a minha mão. Eu posso dar aqui mil murros. Então, você precisa recalcular a tua rota e você precisa entender que o conhecimento vai mudar o teu jogo. Você está a um conhecimento, a um passo de transformar a tua vida. A distância entre o fracasso e o sucesso é o aprendizado. Então, você precisa aprender coisas que são fundamentais para o dia de hoje e principalmente fundamentais para o teu modelo de negócio que você quer seguir. Então, assim, é muito pregado aí na internet que, ah, eu vou empreender, sair da escola, não vou precisar mais estudar. Não, você, ao empreender, talvez você não precise estudar da maneira convencional, indo para a escola, indo para a faculdade e por aí. Porém, você precisa estudar todos os dias o teu modelo de negócio. Você precisa estudar todos os dias como funcionam empresas, como que faz para fazer um DRE. Você sabe o que é um DRE? Você sabe como que faz o balanço da tua empresa, como que você faz para cuidar das finanças da tua empresa, como que você faz para vender mais. Então, você precisa, sim, estudar todos os dias. E como o benefício de estarmos vivendo no século XXI, tudo, todos esses conhecimentos tem de forma gratuita na internet. Basta você ter a vontade de ir pesquisar e procurar realmente e não desistir. Porque a gente desiste no primeiro problema, no primeiro fracasso. E aí, realmente, os resultados não virão, né? Você tem que entender que o empreendedorismo é a sua carreira. Pensa comigo, uma pessoa que quer ser um advogado, fica cinco anos fazendo o curso, fazendo a faculdade, depois tem que fazer a OAB, às vezes demora um, dois anos para passar na OAB. E só depois de seis, sete anos, essa pessoa vai ter a possibilidade de começar a exercer a sua profissão. Por que é que você, que é empreendedor, principalmente a galera do marketing digital, quer começar hoje e no mês que vem já ter resultado. E no mês que vem, caso não tenha resultado, já acha que isso não funciona, já acha que não vai dar certo para você, tem essa toda... Ah, entendeu? Por que que isso acontece? Porque vocês seguem gente de merda. Desculpa eu falar desse jeito, mas é verdade. Vocês seguem pessoas que não pregam de fato como o empreendedorismo é. Vocês seguem pessoas que te iludem. Vocês seguem pessoas que iludem vocês. E não que trazem realmente a realidade de como é ser um empreendedor. Então nessa tua jornada, você vai passar com muitos momentos difíceis. Você vai errar muito mais do que você vai acertar. Mas assim, muito mais mesmo. Porém, quando você acertar, os lucros, os ganhos são muito maiores do que os erros anteriores. E como eu disse, no empreendedorismo, os erros valem muito mais do que os acertos. Porque ao empilhar vários e vários erros, automaticamente você vai ficando maior. Vai tendo mais bagagem de como o mercado funciona. E aí o acerto vai vir cada vez maior. Segunda coisa que você precisa, obrigatoriamente, para ser uma pessoa melhor, um homem, uma mulher melhor. E ter realmente resultados expressivos. É aprender inglês. Como que tal o teu inglês? Infelizmente hoje, no Brasil, menos de 5% da população fala o inglês. E por que eu estou te falando isso? Lembra no tópico 1 desse vídeo? Onde eu disse que a distância entre o fracasso e o sucesso está no aprendizado? Então, pessoal, tudo que é de aprendizado em inglês está 5, 10 anos mais avançado do que em português. Se você está estudando alguma matéria, algum assunto em português, saiba que alguém está estudando aquele mesmo assunto, porém em inglês. E essa pessoa está anos luz na tua frente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para o exterior, mas quando você viaja para lá, você vê com seus próprios olhos que o Brasil é um país extremamente atrasado em vários aspectos da sociedade. Se você usa como benchmark, como uma análise ali, o próprio Brasil ou as próprias pessoas que estão perto de você, você não amplia os seus horizontes. Quando você aprende inglês, você tem a possibilidade de aprender com os melhores do mundo e não os melhores do Brasil. Fora que é extremamente satisfatório. Imagina, você vai para o exterior, começa a falar com as pessoas locais ali, você aumenta a sua cultura. Enfim, se você não sabe inglês, comece a aprender hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso? O que eu falei no tópico número 1 desse vídeo? Todo conhecimento que você quiser buscar tem na internet de forma gratuita. Basta querer. Número 3. Vão ter dias, semanas e meses que nada vai funcionar. E se você conseguir sobreviver a esses tempos difíceis, você será um empreendedor de sucesso. Quando você é, por exemplo, concursado público, você sabe que todo dia 10, o teu salário ali de 5, 6, 7 mil reais vai chegar na tua conta, independentemente do teu esforço no mês anterior. Então, se você não apresentou resultado quase nenhum para a empresa que você trabalha, por você ser concursado, você tem aquela certa garantia de que no dia 10 do mês você vai ter o teu salário. No empreendedorismo é totalmente diferente e você precisa entender isso agora antes de ficar imerso nessa sua nova carreira como empreendedor. Você tem que entender que terão meses que você vai ganhar muito dinheiro e tudo vai dar certo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de maio de 2023. O mês de maio aqui para a nossa empresa foi o pior mês da minha carreira como empreendedor. Não foi nem o pior mês do ano. Foi o pior mês da minha carreira como empreendedor. Desde o dia 1 que eu comecei a empreender, a gente não teve um mês tão ruim igual a esse. E sabendo que o mês não foi bom, eu tenho algumas coisas a serem feitas. Primeiro, eu posso chorar e falar, ai, o empreendedorismo não funciona, o mundo está contra mim, existe uma energia conspiratória que não quer o meu sucesso, enfim. Ou, dois, eu posso encarar a realidade e falar o seguinte, tá, por que que não foi bom? Beleza, o que que a gente vai fazer para melhorar? Quais são as mudanças necessárias? O que que a gente não fez esse mês? Que a gente fez mês passado para o resultado ter sido bom e nesse mês não ter tido os bons resultados. Então a gente faz uma análise macro do negócio e a gente entende que é assim mesmo. Em qualquer profissão, o Neymar joga muito bem em todos os jogos? Não, tem jogo que ele não joga nada, tem jogo que ele sai até substituído. Porém, se você pega todos os jogos da carreira dele e estica assim, faz uma linha do tempo, a média do Neymar é lá em cima. No empreendedorismo igual, não é um mês que vai acabar com a tua carreira. Às vezes um mês ruim, um mês negativo faz parte, só que quando você puxa a média de todos os meses, a sua barra de ganhos, a tua média é lá em cima. Então você tem que entender que faz parte do jogo isso. E ao entender que faz parte do jogo isso, o que que você precisa fazer? Você precisa se proteger de futuros problemas que terão. Por exemplo, você precisa ter caixa na tua empresa. Tem gente que tem que vender hoje para pagar amanhã. Tem empresa que às vezes está até vendendo, só que não tem sucesso porque não tem um fluxo de caixa legal. Então você precisa entender como o jogo funciona e se proteger das coisas que são inevitáveis. Por exemplo, meses e dias e semanas ruins igual essa que nós estamos vivendo. Quarto, seja obcecado pelo modelo de negócio que você está atuando. O empreendedorismo é muito democrático. Você pode abrir empresa do que você quiser e basicamente tudo dá dinheiro. Tudo. Se você ver quem fez essa parede ripada que deu dinheiro, quem fez essa mesa ganha dinheiro, quem fez essa poltrona ganhou dinheiro. Então qualquer coisa você consegue ganhar dinheiro. Ou seja, você precisa ser o melhor nesse teu segmento. Se você quer abrir um negócio digital, você precisa entender tudo o que é necessário para que o negócio digital dê certo. Você precisa entender a lei de Pareto, que é 20% das suas ações trazem 80% dos resultados. Então vamos supor que você quer criar um negócio digital de dropship. Quais são os 20% de ações necessárias para o resultado de 80% vir? Por exemplo, você vai precisar ser bom em mineração de produtos, achar bons produtos para vender. Você vai precisar ser muito bom no tráfego pago, para você colocar os seus produtos para vender no Brasil e no mundo inteiro. E você vai precisar ser muito bom também em copywriting, que é o quê? Fazer os textos ali persuasivos para você conseguir vender esses produtos. Esse, na minha opinião, é o 20% de quem faz dropshipping. Agora, ah, eu preciso de um banner para a minha loja. Essas coisas fazem parte de atividades que você, como gestor, como dono do teu negócio, não pode perder tempo fazendo. Você precisa pensar no estratégico, você precisa pensar no que vai te trazer dinheiro, no que vai fazer a tua empresa vender mais. E coisas mais secundárias você precisa terceirizar. Ian, não tenho dinheiro para terceirizar, não tem problema. Você faz tudo nesse início. Só que você já precisa ter a cabeça de um empreendedor, de um empresário de sucesso. E saber que no primeiro momento que você puder terceirizar, você vai terceirizar para que você consiga focar no que é mais importante, o que vai trazer, de fato, o resultado para você e para a sua empresa. Quinto e último, tá? Você tem que entender que dinheiro não traz felicidade. Essa é uma frase muito polêmica, principalmente porque na internet hoje o que mais tem é a gente ostentando com carros e viagens e, enfim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, dinheiro não traz felicidade. Eu posso te afirmar isso porque hoje eu tenho dinheiro. E se você coloca a tua felicidade no dinheiro, em algum momento você vai se acostumar com aquela tua vida boa. Se você muda hoje de um apartamento médio e vai para um apartamento muito bom, no curto espaço de tempo você vai ficar muito feliz. Só que depois de seis meses, um ano, dois anos morando nesse apartamento muito bom, você vai se acostumar àquilo dali e vai ficar algo normal para você. Você não vai estar nem aí mais para aquele teu apartamento. E aí você vai querer agora uma casa na praia. Depois que você tiver a casa na praia, vai passar um, dois anos, você vai se acostumar, entendeu? Porque se você coloca a tua felicidade em coisas materiais, você vai ser um empreendedor frustrado. E provavelmente você vai ter problemas com depressão, com ansiedade. Porque, como eu disse, o empreendedorismo não vai ser todos os meses que você vai ganhar dinheiro. E se você acha que a tua felicidade está baseada no dinheiro, nos meses que o resultado não for tão bom, você vai ficar extremamente deprimido e triste. Porém, você não pode falar que dinheiro não traz felicidade até você ter dinheiro. Porque é o seguinte, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele traz muita tristeza. Então eu desejo que você ganhe muito, mas muito dinheiro, para que quando você estiver com uma vida financeira muito melhor, você olhe para mim e fale, realmente, dinheiro não traz felicidade. Mas você só pode falar isso quando você tiver dinheiro. Nesse vídeo eu quis trazer um pouquinho como eu enxergo o mundo do empreendedorismo para você moldar a tua mente também. Você precisa fazer com que a tua mente seja blindada para os problemas do dia a dia. E pare de ficar acompanhando gente que só quer te iludir e achar que isso aqui é um mundo de fantasias, onde você vai começar hoje e mês que vem você vai estar milionário. Não é assim que funciona. Ao entender como o jogo funciona, aí sim você tem chances muito maiores de se tornar um multimilionário. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse novo formato de vídeos. Espero que você tenha gostado dessa nova momento aqui do canal, porque teremos vídeos todas as semanas, segunda, quarta e sexta. E eu espero realmente que você tenha curtido todo esse nosso bate-papo. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você concorda, se você discorda de alguma coisa. Compartilha esse vídeo também para os teus amigos, para os teus sócios, para a tua esposa, marina e para todo mundo aí para a gente compartilhar essa mensagem verdadeira de como é o dia a dia de alguém que empreende. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.